Bebês, tudo bom com vocês? Mas que tarefa difícil que eu tenho aqui hoje, que eu pretendo ranquear todas as minhas paletas dessas mais médias da Natasha Denona, porque essas eu tenho assim todas, eu nunca pulei nenhuma, eu nunca quebrei essa corrente de lançamento da Natasha, porque eu acho esse tamanho simplesmente perfeito, né? Elas custam 65 dólares, né? São 15 tonalidades, ela opta por uma família de cor e ela vai abrindo o leque em volta dessa família de cor, então são paletas que são geralmente assim, bem temáticas. A Natasha Denona também tem paletas maiores, que custam 129 dólares, que são essas paletas assim, bem gigantes, elas também tem 15 tonalidades, né? Mas os pães, gente, são muito maiores do que essas paletas intermediárias, né? Que são os mid-sizes. Olha a diferença de tamanho. Então essa daqui eu acho que pro meu consumo, que é o alto consumo, né? Eu não sou maquiadora, acaba que eu acho esse tamanhinho aqui um pouco mais adequado, sabe? Ainda mais que eu gosto de colecionar paletas, eu tenho 15 cores aí por praticamente a metade do preço do que eu teria assim, comprando essas paletas maiores. Então eu tenho a coleção de todas essas, assim, são 10, né? E também pra fazer um warm-up do lançamento da Natasha Denona, que eu amei, que é a paleta também mid-size, né? Também desse tamanho intermediário, que é I Need a Nude, que é maravilhosa. Uma queen, assim, mais friazinha, uma tonalidade, assim, de nude mais frio, que muita gente também tá achando na pegada da paleta do Makeup by Mario, que ficou super famosa, né? Que, na verdade, foi lançada, esgotou e nunca mais voltou. Deixou muita gente na querência mesmo dessa paleta. Então a Natasha, ela veio e arrasou, né? Ela passou na frente ali do Makeup by Mario. As sombras são muito brilhosas. Na verdade, esse ranking eu vou considerar tanto a questão do que eu acho da qualidade de cada uma, quanto a questão de preferência de cores. Então vai ser um binômio aí de consideração. Então saibam que nesse ranking não entra as mini natachinhas, né? Que são essas bem menores, né? É por isso que eu chamo essas aqui de intermediárias, porque tem as natachinhas, que são as minis, né? Tem essa que são as médias e tem essas aqui que são as grandes, que essa daqui também eu não vou fazer ranking dela hoje. Posso até mencionar, assim, por alto, mas o ranking mesmo vai ser dessas paletas médias da Natasha Denona, tá? Eu vou começar do último lugar para o primeiro, né? E o último lugar pra mim é justamente essa paleta que eu tenho aqui em mãos, que é a Natasha Sunrise, que foi a primeira paleta da Natasha, né, desse tamanho médio. E eu acho que faz muito sentido, porque, gente, teve uma evolução natural das paletas da Natasha dessa primeira, né, até a última lançada. Cada vez ela vai melhorando, melhorando, melhorando na fórmula. Apesar de que essa fórmula aqui já é muito boa, já é muito superior a outras marcas de paletas que a gente tá acostumado. É o Urban Decay, né, Too Faced. Essa paleta aqui já é, na minha opinião, já é melhor, né? Mas eu acho que mais por uma questão de cores, essa paleta aqui é muito solar, eu acho ela muito bonita, mas eu não uso com facilidade tanto essas cores. Por exemplo, essa daqui, que é meio mostarda, esse amarelão, ela tem mais amarelos do que eu gostaria. Uma coisa interessante na paleta da Natasha é que você pode trocar as sombras entre as paletas, porque elas, ó, elas vêm com esses buraquinhos aqui, que você pega uma agulha, um alfinete, ou até um grampo, né, você espeta aqui por baixo e ela sai. E aí, por exemplo, geralmente, às vezes, quando eu faço, quando eu quero viajar, eu gosto muito dessa roxinha aqui, eu pego essa roxinha e enfio ela em uma configuração de uma das outras paletas que eu tenho, né, porque essa paleta tem essa roxinha que eu amo, tem essas tonalidades mais neutras aqui, que eu gosto bastante também. É uma paleta que eu gosto alguns tons específicos, mas, assim, não é a totalidade dela, sabe? Tem uns tons aqui que eu quase não uso. Esses tons aqui, além dos amarelos, esse mais alaranjado, eu uso mais essas cores, né, desses roxos. Eu gosto dessa sombra aqui também, porque ela é mais cherry, assim, né, uma tonalidade mais raspberry, né, mais frutas vermelhas, né, assim, digamos. Então, essa é meu último lugar e também por ela ser a mais antiga, eu acho que a Natasha realmente foi melhorando bastante desde então. E aí, o meu penúltimo lugar, né, que seria o nono lugar, é a Zendo Palette. A mesma questão de tonalidades, eu gosto muito dos verdes que tem nessa paleta, eu acho que eles são bem diferentes, mas essas tonalidades aqui, eu não amo. Eu gosto muito dessa metade aqui, ó, essas três fileiras aqui, mas essas duas fileiras, elas ficam um pouco negligenciadas, tá? Mas ela tem, assim como a Sunrise, ela tem algumas sombras individuais, por exemplo, essa daqui é a Yama, que é uma das minhas sombras favoritas da Natasha. Ela tem, tá vendo, um duochrome que é tão lindo, sabe? Ela é meio rosada, mas ela tem um fundo que eu não sei explicar, meio esverdeado. É um duochrome, assim, muito rico, sabe? Essas sombras aqui mais, tá vendo, ó, esverdeadas e azuis também são muito bonitas, mas eu acabo não usando tanto por questões de cores. Eu daria uma nota 8 pra Sunrise e uma nota 8,5 pra Zendo. Então, por isso que elas estão um pouco mais pro final. E aí, gente, a minha paleta número 8, acho que vocês vão ficar um pouco chocadas, porque essa paleta, ela tem uma das melhores qualidades entre as paletas da Natasha. Isso aqui é um nota 9,5, assim. Na verdade, ela só ganha 9,5, ela só não tem 10, porque eu acho que ela é um pouco repetitiva entre si. É a Bronze Palette, né? Você vê que são muitos tons de dourado, 50 tons de dourado, de bronze e de cobre, né? Aí, aqui, ela tem uma sombra um pouco diferentinha, que é um pouco meio azulada, né? Essa daqui é uma tonalidade que eu gosto muito, que é bem escura pra dramatizar. Mas, aqui, pro restante, ela é muito dourada. Então, os looks, eles acabam que não ficam muito variados, sabe? Então, parece que, assim, você fez uma semana de looks com essa paleta, todos vão ficar, assim, meio que parecidos, porque não tem muita variação de cor entre as sombras. Pra algumas pessoas, isso pode ser ótimo, né? Porque é uma paleta que ela combina muito fácil, sabe? Qualquer mate que você jogar aqui vai combinar com essas brilhosas que tem aqui, né? É uma paleta que é predominantemente quente também, né? Mas, eu, assim, trocaria, sabe? Uns dourados que tem aqui, de repente, por um tom mais claro, por um champanhe, que aí eu acho que ela ia ficar um pouco mais completa. Mas, a qualidade, gente, tem umas sombras aqui que elas parecem, tipo, o ouro derretido, sabe? É uma loucura. Tem umas sombras muito bonitas, elas têm uma cremosidade, elas são, assim, extremamente macias. Então, se você ama muito dourado, bronze, não tenha dúvida, pode se jogar nessa paleta. Mas, eu, como também ando muito na fase do frio, hoje eu não tenho usado tanto ela. Eu já usei mais, hoje não tanto. Então, ela fica aí, no fim, no meu ranking, né, gente? Porque a gente tem que rankear, não tem jeito. Agora, uma paleta que a qualidade, ela é um pouco inferior à bronze, mas eu uso muito mais que muito minha vibe. Vocês sabem que eu amo rosa, eu sou viciada em rosa, eu sou, tipo, quase a própria Barbie, a legalmente loira, né? Tô sempre de rosinha. É a Love Palette. A Love Palette foi a segunda paleta, se eu não me engano, da Natasha. Ela veio depois da Sunrise, foi isso mesmo? Acho que foi, né? E aí, depois da Sunrise, então, ela não tem a qualidade, assim, extrema, sabe? Eu daria a mesma nota que eu dei da Zendo pra ela. Eu daria um 8.5, que eu acho ela um pouquinho melhor que a Sunrise. Mas, eu amo os rosas que tem nessa paleta. Tem essa sombra aqui, a Giving, que eu acho maravilhosa. É um rosinha, sabe? Com uma emoção. E aí, ela também tem sombra, gente, que são mais frias. A Natasha, nessa época, já veio com prata, que depois veio a ficar muito famoso, né? Aí, tem a Passion, que é uma sombra que é um tom de vinho, assim, muito bonito. Sabe? Acho muito elegante. Tem sombrinhas, assim, tá vendo? Mas, de fazer o cantinho interno. Então, é uma paleta que eu me pego usando demais. Justamente por causa dos rosinhas. E aí, o que eu gosto dela também é que tem, por exemplo, um rosinha frio aqui de côncavo. Tem um rosinha mais médio. A sombra, que assim, eu quase não uso é a vermelha. Mas aí, com a Strawberry Makeup, que ressurgiu aí nos últimos tempos, acaba que eu tenho usado ela mais, sabe? Então, é uma paleta que eu gosto mais pela seleção de cores do que pela qualidade em si. Não que a qualidade, repito, seja ruim, né? Mas, por exemplo, tem umas sombras aqui que eu acho que elas, assim, não são nota 10. Essa roxa aqui, por exemplo, ela peca um pouco de pigmentação. Você pensa que ela vai ser um roxão, assim, né? Mas, tá vendo? Ela é bem mais clarinha. A Natasha, ela se destaca muito pelas sombras mate delas, sabe? Porque ela tem umas sombras mate que tem duas texturas que são muito boas. Tem as mates convencionais dela que já são bem superiores. E tem a textura que é cream to powder, né? Que é um mate que ele é quase cremoso. Gente, essas sombras, elas têm um toque maravilhoso, super suave, super fácil de aplicar. E elas realmente parecem cremosas. Mas aí, por exemplo, a cream to powder dessa paleta, ela fica devendo um pouco, sabe? Que eu acho que falta um pouco de pigmentação nela. Ainda dessas mais antigas, é uma paleta que eu uso bastante. Inclusive, a Minnie, que saiu junto dela na época, eu uso muito também. Tanto a Love quanto a Crush, que foram as Natasha's Love and Crush, que foram Natasha's dessa época de Dia dos Namorados, né? Que essa paleta foi uma paleta especial para o Dia dos Namorados, né? O Valentine's Day americano. Eu acabo usando muito justamente por ter essa pegada rosa. Acima dela, eu acho muito essa paleta aqui, a pastel da Natasha. Eu acho sombras pastéis extremamente difíceis de ter qualidade. Porque é um tom, assim, muito clarinho, né? E aí, geralmente, elas mancham um pouco. Elas não ficam uniformes. Mas, dentro da possibilidade, dentro da claridade da tonalidade pastel, eu acho que a Natasha arrasou nessas sombras. É uma da... Sem dúvida, é a melhor, assim, paleta de tom pastel que eu tenho. Eu acho uma gracinha. Parece que essa paleta foi mergulhada no potinho de confort, né? E eu acabo usando muito, né? Apesar da qualidade dela ainda não ser nota 10. Ela, pra mim, é um 9, tá? 8,5 ou 9. Eu uso muito as tonalidades que combina muito com as roupas que eu tenho, né? A minha cartela de análise cromática é o tono suave, né? Não é essa cartela aqui. Essa paleta eu consideraria um verão suave, mais pro frio. Porque ela tem umas sombras, assim, ela é predominantemente fria. E super clarinha, super, sabe? Esmaecida no tom. Mas aí eu pego um pouco emprestado, porque tons suaves ficam muito bem em mim. E aí eu tenho muita roupa, sabe? Dessa corzinha aqui, tipo, um lilacinho meio rosa, né? É um coralzinho, assim, bem esmaecido. Azulzinho claro. Então, assim, apesar de serem sombras clarinhas, tá vendo? Olha, ficam muito lindas, assim, na Pabra. É uma paleta que eu considero uma paleta muito bebê, sabe? Olha, tem uns mintzinhos, assim, também. Sabe? É muito fofa essa paleta. Então, se você tá em busca desse tipo de seleção de cores, sabe? Dessa pegada mais pastel, que tava muito na moda na época que ela foi lançada. Eu acho que você pode investir tranquilamente dessa Natasha. Que você não vai se arrepender na Natasha Pastel Palette, tá? E aí a próxima, depois dela, é uma outra seleção de cores muito diferente que a Natasha lançou. Que eu, assim, bato palmas muito pra ela. Porque enquanto algumas marcas estão lançando, assim, paletas que não saem muito do óbvio. Esse ano a Natasha saiu mega do óbvio com essa paleta aqui. A Yucca Palette. Então, ela lançou uma paleta super diferente, né? Esse ano, que é a Yucca. E agora tá lançando uma paleta mais normalzinha, né? Com cores, assim, mais que todo mundo gosta. Mas eu gostei muito dela ser, assim, bem desbravadora, sabe? Bem audaciosa com essa paleta. Essa paleta, gente. Essa qualidade aqui é nota 10. Nota 10. Ela foi a última paleta que eu comprei da Natasha Denona. E, assim, não tem defeitos. Não tem defeitos. Talvez, assim, se eu fosse muito crítica, né? Eu vou dizer que tem uma marca aqui que eu não gosto tanto, sabe? Não é que ela seja ruim. Mas eu não sei. Eu esperava que ela fosse um pouco mais forte, assim, quando eu apliquei. Mas fora isso, até essa tonalidade aqui, que, gente, em outras marcas é muito difícil de sobressair. Olha essa intensidade. Ela fica linda aqui aplicada no início, sabe? Fica super moderno. Tem umas sombras, né? Umas fórmulas que são realmente, assim, de cair o queixo, gente. É uma cremosidade. Ela é surreal de linda, essa paleta. Os mattes são bons no geral. E, olha, as brilhosas, elas são um escândalo, simplesmente. Elas são aquelas sombras, assim, que meio que vão derretendo, no bom sentido, na pálpebra. E escalafobéticas, simplesmente. E aí, eu acho que a Natasha, ela trouxe um brilho, assim, muito extra pra essa paleta, sabe? E ela vai trazer nessa I Need a Nudes também. Mas tudo, acho que tá começando nessa paleta da Yuka, tá? Eu acho que é uma paleta que realmente veio pra fazer história. Justamente porque os acabamentos estão muito brilhosos. A Natasha sempre foi muito famosa pelas sombras mate, né? Mas agora a brilhosidade que ela tá trazendo tá muito linda, tá muito chique, né? É um brilhoso que não tem partículas grandes. É, assim, extremamente elegante. E é um brilho, assim, que chega a ser meio molhado, sabe? Ele tem algo. Algo de diferente. Eu vejo muita Pathy sendo famosa, Pathy McGrath, pelas brilhosas e a Natasha pelas mates. Mas eu acho que a Natasha, ela tá fazendo uns brilhos, assim, tão bonitos quanto os da Pathy. Eles só são diferentes. O que os da Pathy tem uns micro brilhos, assim, que é uma pegada meio glimmer, né? E os brilhos da Natasha tem esse fundo, sabe? Meio que molhado, que fica super bonito. Eu acho, assim, um primor, realmente, como tem vindo as sombras brilhosas da Natasha. E essa paleta aqui, ela só não tá mais à frente. Porque, assim, é uma tonalidade que eu não uso com tanta frequência, né? A próxima paleta, também, ela é super diferente. Ela também tem uma pegada verde, mas ela tem essa pegada que é exatamente a minha cartela. Que é essa pegada do verde. Esse verde aqui, tá vendo? Esse verde militar, né? Ela tem verdes um pouco mais frios, né? Mais clarinhos. Mas tem esse verde militar, esse taupe, que é muito a minha cartela. Então, eu sempre, quando eu faço looks com essa paleta, eu me acho lindíssima. Fora que a qualidade dela, gente, também é nota 10. As sombras são macias. São, sabe, quase que cremosas. As brilhosas são lindas também. Olha. E eu acho essa cartela de cores também extremamente diferente, sabe? Extremamente diferente. Eu acho que a Yuka, ela é um pouquinho melhor do que ela, questão de nível de brilhosidade. Se você gosta de brilho, a Yuka ainda é um pouco mais brilhosa, sabe? Essa, eu não digo que ela é apagada porque as brilhosas dela são muito bonitas. Mas, eu daria, assim, acho que pra não ficar igual a Yuka, que já é nota 10, eu daria um 9.5 nessa paleta. Só porque eu tô sendo extremamente crítica. E eu acho que, de repente, ela poderia ser mais brilhosa. Mas, fora isso, gente, ela é um espetáculo. Eu acho que essa daqui, na verdade, é minha paleta favorita em termos de design. Eu adoro essa pegada vintage que dá o nome dela, né? Que é a Retro Glam, né? Ela veio depois da próxima paleta aqui, que é a Glam, né? Então, ela é uma mistura da Retro com a Glam. São paletas que estão mais à frente aqui no meu ranking. Mas, olha, é uma paleta que é, assim, é pra você guardar num potinho, sabe? Porque essas cores, elas são muito lindas. E aí, gente, adentramos ao top 3. Agora é o creme de la creme de Natasha Denona. Só tem paleta aqui, nota 10 pra mim. Meu terceiro lugar vai pra Glam Palette. Né, gente? Essa paleta, eu acho ela tão chique, sabe? Ela é podre de chique. Olha essa tonalidade mais acinzentada. A Natasha, ela foi muito precursora quando lançou essa paleta. Ainda não tava essa febre que tá de tons frios na época que ela lançou. Eu achei um frescor também na época do lançamento. Tantas paletas, sabe? Mais quentes, né? Mais solares que tinha. E essa paleta aqui, ela é chiquérrima. Eu acho muito Victoria Beckham vibes, assim. Tem acinzentados, assim, bem cinzas. É uma paleta que ela é um pouco gélida. Mas ela não chega a ser aquela paleta que é um frio que não favorece, sabe? Eu acho que é um frio que vai favorecer muita, muita, muita gente. Ainda é um frio, assim, um pouco mais contido, né? Eu acho que também ela tem um dourado que vai mais pro frio também. Que fica super elegante e dá uma balanceada. Ela tem essas tonalidades aqui. Essa, essa, essa. Essa que também dão um balanço, um equilíbrio. Faz um equilíbrio legal com um frio, né? Uma paleta que é aquilo. Ela é no estilo da bronze. Ela, você não vê muitas variações de looks. Mas eu vejo mais variações nela do que na bronze, tá? Porque aqui a gente consegue looks rosinhas claros, dourados, champanhe. É esse tom aqui de chumbo. Assim, uma make, assim, totalmente prata. Então, ela tem uma variação ainda dentro dessa família, que é um pouco mais limitada. Que é uma família de cinzas, né? De topes, né? De marrons frios. Gente, essa paleta é um clássico. Eu que sou o tono suave. Eu amo quando eu uso essas tonalidades. Eu não acho que eu fico esquisita. Eu não acho que eu levei um soco. Eu acho que a Natasha arrasou. Tem umas sombras, assim, que são bem cremosas, sabe? Eu acho que essa Aine Janud, ela vai estar um pouco melhor que essa. Porque a Aine Janud vai ter mais brilho, sabe? Vai ser mais escalafobética nesses brilhos molhados. Mas eu acho que os brilhos que tem aqui nessa paleta, tá vendo? São mais delicados. São muito bonitos. O que torna essa paleta realmente muito elegante. Fica linda, por exemplo, para peles mais maduras, sabe? Que gostam de uma make mais discreta. Então, esse meu top 3 aqui é com muito amor. Que é uma das paletas da Natasha que eu, assim, mais uso disparado. Eu combino muito ela com outras paletas, outras sombras brilhosas. Às vezes que eu tenho, eu acho a base matte dela muito boa. Porque tem essa tonalidade aqui. Essa aqui que é um pouquinho mais fria. E tem esses marrons mais frios que eu gosto bastante. Então, a base dela também eu acho sensacional. E aí, meu segundo lugar é a Natasha Denona Retro Palette. Tá? Que essa paleta é, assim, um xodó no meu coração. Por quê, gente? Quando eu casei, eu que fiz a minha maquiagem. E aí, eu usei essa paleta. E usei uma paleta da Pathy também. Mas eu usei a base matte das minhas sombras. Foi com a retro. Ela que apareceu nas minhas fotos oficiais, assim, no casamento. No meu álbum de casamento tem a retro. E eu acho essa tonalidade muito chique também, né? Porque é uma tonalidade de rosa seco, né? Uma tonalidade de rosa apagado, né? Esse rosa antigo misturado com vinho. Que eu acho que é uma combinação que fica, sabe? Um deleite pros olhos. Essa sombra é muito brilhosa. Tanto essa quanto essa daqui. Então, ela tem um nível de brilhosidade muito bom. É meu segundo lugar também por isso. Porque eu gosto muito das sombras brilhosas. Ela tem texturas um pouco mais discretas, mais fininhas, mais cintilantes. Mas ela tem essas sombras, tá vendo? Que são um pouco mais brilhantes mesmo, tá vendo? Olha a diferença de brilhosidade que temos aqui, tá vendo? Essa daqui ela é mais espelhada. Essa daqui é um brilho um pouco mais metálico, né? É tradicional, muito fininho, né? Que fica lindo na pálpebra. Então, a retro, assim, é um xodó pra vida inteira. Eu super indico essa paleta pra quem gosta de mates frias. Porque ela é predominantemente fria, tá, gente? Ela é uma paleta fria, tá? Mas que gosta muito de rosas, né? Quem sente saudade aí da paleta A Naked 3 e quer atualizar, né? Eu acho que essa paleta é muito mais bonita ainda, sabe? Ela não é uma paleta que tem muitos marrons, né? Você vê que os mates dela tem dois marrons aqui. Ela tem vinho, né? Ela tem essa textura cream to powder em algumas sombras, tá? O que deixa super facílimo de aplicar, né? Essa textura aqui. Ela é mate, assim, quase que cremoso, né? Então, ela ainda tem esse plus na paleta. Então, eu gosto muito dessa paleta retro. E super indico pra vocês, se vocês se identificam com essa família de cores. Só se joga, porque, assim, é muito maravilhosa. É desse estilo de paleta que a família de cores é muito intensa. Que é muito presente aqui. Você não vai sair muito do terracota mais pro frio, né? Nem do marronzinho e nem do vinho com rosado, né? Tem um taupe aqui também. Mas os looks ficam lindos, 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 lindos. O meu primeiro lugar, no entanto, é a paleta que eu acho mais completa. Dessas mid-sizes da Natasha Denona. Eu acho ela completa por quê? Porque ela tem uma variação muito grande de cores. É uma das primeiras paletas da Natasha, desses mid-sizes, que ela realmente variou... Tem vários tipos de cores aqui. Que é a paleta My Dream, da Natasha. Que ela fala que é a paleta do sonho dela. Por isso que o nome é My Dream. Tem algumas cores aqui que tem em outras paletas, né? Mas eu acho que ela fez um equilíbrio de cores, assim, muito bom. É uma paleta que... Ela tem frio, ela tem quente. Ó, essa tonalidade aqui é frio, essa tonalidade aqui é quente. Tá vendo? Ela ainda tem mais frio do que quente. Essa aqui, por exemplo, é uma sombra quente. Então, ela não fica muito, só em uma temperatura. E ela tem sombras escuras e tem sombras um pouco mais claras, né? Ela tem preto, ela tem marrons aqui maravilhosos. Sombras de esfumar na pálpebra. Sombras com brilho. O nível de brilhosidade dela é fabuloso também. Ela tem essa sombra, que tá vendo? Ela é duochrome, triochrome. Ó, ela é meio roxa, meio esverdeada. Aqui ela tá mais roxa, mas dependendo da luz que bate, ela fica verdinha. Ela fica verde, verde, verde. Ela é meio dourada também. Então, a Natasha, ela trouxe tudo de muito especial pra essa paleta. Ela é nota 11 de 10. Então, eu gosto muito. Especialmente porque você consegue dramatizar os looks e fazer looks, assim, bem dia a dia. Essa metade aqui mais dia a dia. Essa metade aqui mais babadeira, mais noturna, mais dramática. Então, eu acho que é uma paleta que traz tudo. Ela tem também tonalidade screen to powder. Que é esse especialismo da Natasha de fazer sombras mates que são quase cremosas, né? Então, gente, é um cristal essa paleta. É my dream. Eu conheço várias pessoas que tem ela também como favorita. Então, não é uma paleta que veio do nada pro meu topo. É uma paleta que é realmente muito famosa. Vendeu muito bem. Muita gente tem. Muita gente ama. E eu acho que pra quem não tem nenhuma paleta da Natasha, é uma excelente primeira paleta. Justamente porque ela tem mais variação de cor. Ela não é, por exemplo, como a bronze, que você vai comprar uma paleta que ela é dourada, né? Você vai comprar uma paleta aqui sortida. Porque você vai conseguir várias cores diferentes. Tem o vinho, tem o dourado, tem o taupe, né? Tem essa tonalidade aqui meio esverdeada. Então, eu acho ela bem bacana de ter uma primeira paleta. Sei que vocês iriam perguntar aonde entraria a Biba, por exemplo. Que é uma paleta neutra, maravilhosa, né? Tá vendo? Ela tem o acinzentado aqui. Ela tem os tons mais neutros pro quente aqui, né? Aqui ela vai muito do quente pro equilíbrio. Aqui entre quente e frio. E aqui por super frio, né? Que tem cinzas que são realmente cinzas. Esses cinzas que tem na Biba, eles são mais cinzas do que os acinzentados da Glam, por exemplo. Vocês vão ver aqui. Olha, vou fazer essa comparação rapidinha aqui só pra aproveitar esse vídeo, tá vendo? É mais cinza a da Biba. A Biba entraria ali no meu sentir. Eu acho que depois da Glam, ela seria aí o meu quarto lugar. Porque é uma paleta linda, linda, linda também. Mas eu não queria misturar ela aqui justamente por ser uma paleta maior, sabe? Eu queria só ranquear essas intermediárias aqui da Natasha pra não confundir vocês. Porque é realmente o meu tamanho favorito. É o que eu faço coleção. É o que eu acho que vale muito a pena pra nós aqui que somos maquiadoras aqui da automaquiagem, né? Pra você que é maquiadora, eu acho que esses tamanhos maiores vai fazer muito realmente mais sentido. Ou faz sentido, por exemplo, fazer que nem eu fiz com a Biba. Eu só tenho a Biba dessas paletas maiores. Por quê? Eu fui lá e falei assim, gente, eu quero uma paleta que eu vou usar muito. Que vai valer esses 129 dólares que eu tô pagando. E aí eu escolhi a Biba. Eu escolhi uma que vai valer porque eu vou usar, né? Aí essas mais coloridas, mais diferentes, eu acabei passando e acabei focando nessas menores. Que eu acho que mesmo as mais coloridas, mais diferentes, acaba valendo muito a pena. Porque inclusive eu posso pegar, por exemplo, esse tom mais verde aqui. Incluir ele numa outra paleta que eu tenho. Eu quero fazer uma make, sabe? Só com um toque diferente eu posso pegar, sabe? As brilhosas daqui e jogar nas outras paletas. Eu amo essa versatilidade das paletas da Natasha. A Natasha Denona ainda tem essas paletas aqui que elas são misturadas, né? Elas têm sombras e produtos de face. Essa aqui é a Glam. É a Glam Face. Olha, que eu acho, assim, também um primor. Super elegante, uma paleta eterna, né? Porque essas cores aqui não saem de moda nunca. E eu tenho a Love também, que eu gosto bastante dessas paletas bem completas. Que tem sombras, blush e iluminador. Eu não vou nem tentar rankear isso aqui. Mas, certamente, elas estariam na cabeça. Especialmente essa Glam Face aqui. Porque eu uso pra caramba. Essas sombras aqui, elas têm uma brilhosidade muito, mas muito incrível. Elas são realmente muito molhadas, sabe? Elas têm um efeito wow, assim, maravilhoso. Vou passar até aqui pra vocês verem. Ó, a mais que já deu nessa make. Essa brilhosidade incrível dessa paleta. Então, o que podemos esperar da paleta Anísia Nude, gente? Uma paleta neutra, fria, com muita emoção. Porque o nível de brilhosidade tá ainda mais ativado, né? Essa paleta, eu acho que não tem erro. Não tem chance de ser ruim. Em todos os vídeos que eu assisti, assim, todo mundo falando super bem da paleta. As minhas paletas da Natasha, eu sempre encomendo com a lojinha Fricotes. Eu vou deixar a lojinha dela aqui. Também tem cupom por culpa da Lourdes pra quem quiser aproveitar. Aproveita e comenta aqui embaixo se vocês conhecem as paletas da Natasha Denona. Se vocês já usaram. Se tem uma paleta na listinha de vocês. Qual é a paleta favorita da Natasha? Se você tem uma paleta da Natasha. Ó, grande beijo pra vocês. Até os próximos vídeos. E pode contar com a minha resenha da Anísia Nude, viu?